Boa tarde a todos, aqui quem fala é o Zan, trazendo a vocês mais um vídeo de TF2, agora na fase de Groot Keep. Uma fase que é só ataque de curto alcance, só melee, melee, como alguns falariam, e vem vindo do scout. Estamos de heavy, a arma primária não importa muito, mas só pra saber é a Wokong Heater, a secundária é o Sandwich. Yes, na fuça! A secundária é o Sandwich, e pra meter porrada eu uso os punhos, nada dessas frufruzice. Aqui é na... na porrada. E o interessante é que esse modo é Highlander, ou seja, não dá pra spammear Demoman, só um Demoman. Porque... nesse modo, o Demoman é muito forte, porque a arma melee dele é muito forte. Eu sou basicamente o... tanque do time. E agora temos que defender. A missão começa em 10 segundos. E agora temos que defender. Lá vamos nós meter porrada. E tem um heavy com aquele... Negocinho dele. E eu tô pegando fogo, meu Deus, eu tô pegando fogo! Não, 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 não. Vamos escurar. E boa, médio. Oh, tomei Backstab. Spy também é uma classe muito forte nesse jogo. Sniper também, por causa que o arco pode ser usado. Vem cá! Vem cá! Vem cá! E ninguém pisa no ponto junto comigo. Que beleza! Supimpão! A gente perdeu porque ninguém pisou. A missão começa em 10 segundos. E olha como estilosa é o heavy. Lindeza! Vem cá! Vamos no pugilismo. Vamos no pugilismo. Aí vem o Pyro. Aí vem o Pyro. Uuuuh! É! Uppercut! E aí vem o Demon Man. Oh, droga! Esses caras são bons até. Conseguiram capturar o ponto A. E nenhum Spy vai pegar esse Sniper. Nenhum. Deixa quieto porque... O Hever é lento pra caramba. E tem um Scout aqui. Ah, ele não vai. Opa! 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 Supercut nos postas. Vamos, Ness, capturar. Vai... Vem cá, vamos, Ness. Vamos meter porrada. Opa! 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 4 contra 1 não dá. Mesmo sendo heavy. Eu não sei se eu usasse, sei lá, o... Killing Gloves of Boxing. Vou matar de novo esse Spyro. Ou ele me mata com a... o pirulito gigante dele. Opa! Eu sei que não vai dar pra capturar, então vou esperar aqui. Obrigado! Estranho. Eu capturei sozinho. Oh! Olha um spy! Ninguém! Vai! Dá backstab no meu médico! Vem cá! Opa! Uou! 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 Tô cagando crítico? Eu sou tipo Kenshiro, só que muito mais gordo. Será que eu consigo? Oh! Não! Oh! Foge! Ui! Não! É... Eu queria matar com o taunt do Heavy. Ok. Não sei porque eu fiz isso. Ih, não dá. Não dá. Não dá. Melhor fugir. Me retirar. Oh! Oh, droga! Ainda bem que ele não usou o taunt. Ou mirou na cabeça. Ao invés disso, ele quer atirar uma flecha em mim. Idiota. Vai lá. Foi como uma borboleta. Pique como uma abelha. Suas mãos não devem bater no que os olhos não podem ver. Ainda mais se ele for gordo. Muito gordo. A missão termina em 30 segundos. Opa! Ah, moleque! É melhor não matar aquele Heavy, porque aquele Heavy tá com crítico. Tá com crítico. Vamos pisar no ponto, gente? Oh! Uppercut! 2... 1... Ixi... Que droga. E a gente tem o Overtime. 30 segundos pra capturar aquele ponto. Mas senão a gente perde. Foca em pisar no ponto. Não em matar pessoas, gente. Gordinho rápido! Não! 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 Vamos vencer! Vamos vencer! Vamos vencer! Sim! E com essa vitória extremamente épica e um soco na cara do Pyro, a gente encerra por aqui. Obrigado por assistirem o vídeo. Vencemos! Vencemos! Muito obrigado!